Abertura 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você já conheceu uma festa? Ok, muito bem este mês. Boa, boa, interessante para você participar. Agora sim. Parapim, parapim, parapia. Parapim, parapim, parabã. Parapim, com José e Maria. Vai ouvir o que quer por nós. Parapim, parapim, parapia. Parapim, parapim, parabã. Parapim, com José e Maria. Vai ouvir o que quer por nós. Por que eu não é malatão? Vai ouvir o que quer por nós. Parapim, parapim, parabã. Vai ouvir o que quer por nós. Parapim, parapim, parabia. Parapim, parapim, parabã. Parapim, com José e Maria. Vai ouvir o que quer por nós. Parapim, parabã. Parapim, parapim, parabã. Parapim, parabã. Parapim, parabã. Parapim, parabã. Parapim, parabã. Parapim, com José e Maria. Vai ouvir o que quer por nós. Parapim, parapim, parapia, parapim, parapaz, parapim com José e Maria, caiu milho em meu portão. E Jesus, Jesus, os homens cremeados que arecados, só levar na purificareza, na metade, Amém. 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 Amém.